Seja bem-vindo a essa vídeo-aula do IAXpert. Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco sobre o algoritmo 0R no ECA. Mostrar para que ele serve e como ele pode ser utilizado em bases de dados. Para isso, eu vou mostrar esse arquivo, ladder.arff. Então, primeiro eu vou abrir ele aqui no notepad. Ele é um arquivo que mostra reconhecimento de caracteres de letras, na verdade. Então, aqui tem toda a descrição do algoritmo. Já é uma base de dados grande. Ela tem aqui 20 mil registros, essa base. E eu vou mostrar aqui rapidamente qual é o objetivo dela. Então, existem aqui vários atributos. Esses atributos são características das letras. Como, por exemplo, a largura da letra, a altura da letra e assim por diante. Tem aqui a posição Y, posição X. E o objetivo é classificar qual letra que é. Ou seja, com base nessas características, eu quero classificar qual letra que é. Aqui tem todas as letras do alfabeto. São um total aqui de 26 possibilidades. Então, só para ver um pouquinho mais, tem todos esses dados aqui. Por exemplo, esse 2 aqui significa que esse Xbox aqui, que é uma característica dessa letra que foi extraída. Todos esses dados aqui estão explicados ali em cima, nessa parte de comentário. Tem aqui o Y, que significa esse valor aqui. O terceiro seria a largura. Então, a largura da letra, o próximo, a altura da letra e assim por diante. E daí aqui eu tenho o que a letra é. Ou seja, é uma letra Z. Esses outros dados aqui. O segundo é uma letra P, é uma letra S. Então, basicamente, foi estreita as características das letras e colocado qual letra que ele é. E com base nisso, o objetivo é fazer a classificação. Conseguir, através desses dados, eu fazer a previsão de que ele lê, com base nas características, qual letra que ele vai retornar. É uma base bem grandinha. São 20 mil registros que eu tenho aqui. Dando dois cliques aqui no arquivo, ele vai abrir aqui no ECA. Então, abrindo aqui a janela, eu vou clicar aqui em Classify. E ele aqui, por padrão, ele vem esse classificador 0R. Então, ele é um classificador que ele está aqui nessa categoria de regras. Então, o objetivo dele, eu já vou explicar aqui. Eu vou clicar aqui no... Vou deixar marcado aqui esse Use in Training Set, que ele vai usar os mesmos dados para treinar e para testar. Só para ter uma ideia. Aqui, eu vou deixar marcado a classe, que é o que eu quero fazer a previsão. Com base em todos esses atributos, eu quero prever qual que é a letra. E eu vou dar um Start. E ele vai mostrar o seguinte aqui. Ele deu aqui, instâncias classificadas corretamente, deu 4%. Ou seja, deu um valor bem baixo, na verdade. Então, a ideia agora é a gente entender da onde que veio esse valor aqui desse algoritmo 0R. Da onde que veio esse 4%. Então, o que o algoritmo faz? Ele vem aqui na classe e ele vai pegar a classe que mais se repete. Então, vamos ver qual que é dessas 26. Por enquanto, eu tenho mais da classe A, que é 789. A classe D tem mais. Vamos ver se tem alguma que tem um valor maior. Aqui tem 813. Quer dizer que existem 813 Us nessa base de dados. Esse aqui é o valor que mais se repete. E a classe que mais aparece é o 813, a quantidade de 113, que é a letra U. Então, tem mais exemplos Us nessa base de dados. Agora, o que o algoritmo faz? Ele vai pegar esse valor aqui e vai dividir pela quantidade de registros. Então, eu vou abrir a calculadora aqui. Eu vou dividir 813 pela quantidade, que são 20 mil registros no total. Clicando aqui, deu esse valor aqui. Eu vou multiplicar por 100 para ter em porcentagem. Veja que ele deu 4,065. Se eu vir aqui, ele também deu 4,065. E, coincidentemente, as classes que ele classificou corretamente, ele classificou corretamente aqueles 813 registros. Então, o que esse algoritmo faz? Ele pega a classe que tem mais registros e ele classifica todo mundo com essa classe aqui. Então, esse aqui, ele também é chamado de linha base, é um algoritmo de linha base. Quando você for fazer avaliação de algum algoritmo, você sempre, primeiramente, o ideal é você testar aqui com esse 0R. Então, o teu algoritmo, ele sempre tem que ser melhor. Se você testar com outros algoritmos depois, ele tem que ser melhor do que essa linha base de 4,065. Então, basicamente, é isso que ele faz. Ele pega todos os dados da classe que tem mais registros e classifica todo mundo com essa classe. Se eu escolher, por exemplo, aqui um outro algoritmo, vou pegar aqui um leaveBuy, dar um start. Vamos ver aqui qual que vai ser o valor dele. O percentual de acerto dele já deu 64%. Então, quer dizer que ele, sobre a linha base, que era 4%, ele superou em muito. Então, quer dizer que o leaveBuy é melhor do que se você utilizar o 0R. Porque o 0R, como eu falei, é um algoritmo para ver qual que é a linha base. E esse algoritmo aqui, você não vai usar efetivamente para você classificar um novo registro. Geralmente, você usa esse algoritmo para você avaliar se os seus outros algoritmos estão abaixo ou acima da linha base. Se eles estiverem abaixo, no caso, se eles estivessem a menos do que 4%, o percentual de acerto, então, quer dizer que o algoritmo não é tão eficiente. Se ele for acima da linha base, então, quer dizer que já é um algoritmo que você já pode levar ele em consideração. E com isso, fechamos essa videoaula que nós vimos um pouco sobre esse algoritmo 0R e como que você pode utilizar ele para você avaliar os sistemas de aprendizagem de máquina. Obrigado e até o próximo. Obrigado. Obrigado.